Bom dia! Em princípio, durante o patrulhamento da equipe Tático Móvel, nós recebemos uma informação de uma residência onde estaria acontecendo um intenso trafo de drogas. Adiante dessas informações, nós desencadinhamos uma operação policial e passamos a monitorar essa residência de um ponto estratégico. Observamos que realmente havia indícios de que nessa casa ocorria o trafo de drogas, em razão da movimentação de pessoas que faziam contato no local. As informações davam conta ainda de que nessa residência havia um veículo clonado, um Fiat Strada, que era um veículo clonado. Aí, de posse das informações, nós fizemos a aproximação da residência e por cima do muro nós conseguimos visualizar essa Fiat Strada. E em consulta da sua placa, nós constatamos que ela havia se envolvido em um roubo no município de Indianópolis. Aí, de posse dessa fundada suspeita e da confirmação da existência dessa Fiat Strada, nós fizemos adentramento na residência e surpreendemos lá dois indivíduos. Sendo localizado no poder de cada um deles, uma pistola calibre 9mm, então, totalizando duas pistolas calibre 9mm, tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 500 gramas, 81 buchas de maconha já preparadas para a venda, cinco pedras de crack também em tamanho comercial, balanço de precisão e um material para a dolagem de drogas. E em verificação na Fiat Strada, nós constatamos alguns indícios de adulteração dos sinais dela e através da consulta, confrontação do chassi no sistema informatizado da polícia, nós constatamos que ela efetivamente foi roubada no mês de fevereiro em outro município aqui de Minas e estava com a placa de um veículo e que não havia restrições. Agora, os suspeitos todos têm passados pela polícia, né? Exatamente, os suspeitos já são conhecidos no meio policial, possuem passagem pela polícia, inclusive um deles estava com fuga em aberto, porque ele deveria ter retornado ontem para a penitenciária e não retornou, então estava com fuga em aberto também.